Fala Pereireco! Sejam bem-vindos ao canal do Pereira. E hoje o que a gente vai fazer nesse canal? Vai fazer um unboxing. Vocês adoram unboxing, né? E da onde vem essa caixa? Do Japão. Tá curioso que nem o Pereira aí? Quer saber o que tem dentro? O que chegou nela? Vem nesse vídeo que a gente vai descobrir que tem coisa boa diferentona, hein? Só vem! Tchau, tchau! É isso aí, pessoal. Quer qualidade em produtos? É Pereira Retro Games? Não tem o que discutir. Estive lá na Retrocom, um evento sensacional. Em breve vai sair vídeo no canal aí. Falei com o Edu, Fiaspo. Falei com o rapaz lá do canal Nerd... Como é o nome do canal dele, velho? Nossa senhora! Canal... Nossa, eu estou ficando velho. Nerd Show. Canal Nerd Show. Conhece esse canal? Nerd Show? Gente boa pra canal mineiro. Conhece meu canal. Falei, caramba, Pereira. Legal seus vídeos. E aí a esposa dele falou, meu Deus, assiste você pra caramba. Um abraço aí pro Nerd Show. Se você estiver vendo esse vídeo aí, deixa um comentário, tá bom? Só deu o branco, né? Na cabeça aqui. Mas então, pessoal, vamos lá. Falar de importação pra vocês. Teve um vídeo nosso aí, que teve um infeliz que comentou lá, né? Reitereco, né? Sempre tem os pererecos e tem os reiterecos. É, você sabia que importação... Importação assim, dependendo da forma que você importa, é de forma legal. Você fica desviando imposto, você não pode ir pra comércio. Pessoal, a gente é uma empresa séria, tá? Tem funcionários aqui. Pago imposto, pago tudo certinho. Aqui vem pela FedEx, ó. Isso aqui foi liberado pela Alphand. O que isso quer dizer? Tudo que eu compro tem sim nota fiscal, tá bom? Então é uma loja de confiança, tem procedência, tá bom? Lógico que a gente vai comprar a ousada aqui do de vocês. A gente vai ter que fazer uma nota de entrada, uma de saída, beleza? E se você mandar mensagem no nosso WhatsApp, fica tranquilo que a gente responde você. O Felipinho tá aqui, né, Felipe? Ó, já tá ali respondendo. Não demoramos, tá? Tem gente que demora um mês aí pra responder. Então é isso aí. Vamos começar esse vídeo aqui já vendo o que tem aqui dentro, hein? Olha só, nem eu sei o que tem, pessoal. É muita coisa nessa caixa. Vamos lá, ó. Eu acho que o Naruto dessa vez, ele foi bruto. Vamos ver, Naruto. Vamos ver, Naruto. O que que vem aqui? Já vou tirando aqui uns negocinhos, ó. Jogando o Shock Memo. Já achei aqui, ó, um box do Resident Evil 6 especial. Considerado por muitos o pior jogo do Resident, né, pessoal? Mas aí é gosto, né? Mas quem coleciona, coleciona. O famoso jogo da girafa. Depois vocês descobrem o que é da girafa esse jogo aí. Tá bom, ó? Vem tipo... Aqui eu não sei o que. Esse aqui é um filme, eu acho, tá? É um filme mesmo. E aí tem o jogo. Essa aqui é uma edição especial com filme. Beleza? Quem coleciona Resident Evil acabou de chegar. Provavelmente isso aqui foi um brinde que eu ganhei aí, né? Porque o Naruto... Ó, Naruto. Tem que dar brinde pro Pereira, hein? Gasto demais no Japão aí. O que é isso, né? Deixar aqui no cantinho. Já vou tirar aqui. Ó, esse daqui tinha um cliente que tava precisando. Lembra, Kaique? Mario Sunshine? Olha só. Ele tá vivo ainda esse cliente? Tá, ele tá vivo. Eric Domingues? Aí, Eric, ó. Chegou o seu Mario Sunshine, hein? Depois você deixa ela pra ele lá, ó, Kaique, tá? Então a gente atende cliente. Às vezes o cliente precisa de alguma coisa e a gente atende. Vamos ver o que chegou aqui. Chegou um controle de PS1. Raridade hoje em dia de achar original, né, pessoal? Bem conservado. E o japonês geralmente conserva bem, né? Sabe conservar as coisas aí. Sensacional. Vamos ver aqui o que tem. Chegou mais um Resident Evil 2. Japonês completo. Chegou aqui também um Resident Evil 1. Só que tá sem o manual. Já tiraram o manual? Ô, Naruto, você tacou fogo no perene, hein? Tá aqui, pessoal. Quer ver, ó? Ó, mais um Resident Evil 2. Acho que o manualzinho tá perdido aqui. Mas eu já tô vendo os negócios aqui. Acho que o editor... Você não filmou não, né, editor? Tá na surpresa aí, né? É... Tá esperto esse editor aí, ó. O manual tá aqui, ó. Resident Evil 1, tá? A verdade, o manualzinho é a capa do jogo. Bom. GameCube. Todo mundo sabe que é o videogame favorito do Pereira. Chegou um basiquinho aqui. Inclusive, pessoal, a gente tá sorteando um GameCube também aí pros membros do canal. Quem assistiu nossas lives de membros viu que é loucura. Vendemos Playstation 5 com leitor. Novo, lacrado, a R$ 2,900 só pra membro. Os lojistas da Santos Fidiano queriam me bater na rua aí. Falou, velho. Tá louco, Pereira? Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? O que mais que a gente vendeu? Vendeu GameCube a R$ 600 na caixa. Pra quem é membro, tem uns negócios doidos aí, hein? É simples e fácil, tá, pessoal? De quinta-feira a gente tá fazendo a nossa live exclusiva pra membros com os produtos com os preços exclusivos. Chegou aqui um PS One. E esse PS One aqui, ó. Nossa, o que que é isso, Pereira? Tem um volume a mais aí? Tem uma telinha, cara. Olha só isso aqui, uma telinha. Quem já viu um negócio desse aqui? Caramba, a cara do Felipinho, ó. Ele viu um negócio raro e ele dá risada, ó. Já mostra os dentes, né, Felipe? Louco. Isso aqui é coisa linda, coisa bela, como diz o Drops Game, aí, ó. E, ó, tem a caixa dele, né, pessoal? A caixa aqui, ó. Sensacional, hein? Isso aqui tem top filé, hein, pessoal? Naruto, Naruto. Você tá danadinho, hein, Naruto? Esse Naruto... Vamos usar a força aqui. Será que eu vou colocar na minha coleção? Ou será que vai pra coleção de algum perereco? Hã? Chama no zap de venda aí, ó. DDD 119-3251-1990. Quem sabe você não vai levar esse cara aqui, ó. É o combo, pessoal. Vem a tela e o PS1. Isso aqui é incrível, né? Quem sabe o próximo vídeo a gente traz testando aí, bonitinho, pra vocês. Mas não para por aí. Vamos ver mais aqui. Acho que o Naruto tá surpreendendo nós cada vez mais, né, Naruto? Caramba, Naruto. Aqui tá o Kabea Fonte do Play 1, né? Padrãozinho. Vai organizando aí, Felipinho. Eu tô bagunçando. Você vai arrumando, tá? Sou bagunceiro mesmo, né? Olha, eu não ia jogar no chão já. Você me perdoa, ó. E aqui, ó, tem mais um CD perdido. Resident Evil 3. O melhor Resident Evil, na minha opinião. Joguei bastante. Esse aqui é o Japa. Olha que legal. O manualzinho, ó. A mídia. Sensacional. E aqui é a cereja do bolo de hoje da caixa do Pereira, hein? Vou tirar esse GameCube aqui. Coloca ele pra lá. Virar aqui essa caixa. E esse daqui eu vou fazer questão de abrir com vocês, hein? Vamos pro próximo bloco aí que eu vou tirar ele da caixa. Já descobriram o que é? Vou aqui até de ponta cabeça aqui, ó. Nossa, o que é isso, Pereira? O que é isso aqui, hein? Eu fiquei curioso. Um Playstation 2. Dourado. Isso é bonito, hein? Nossa, o tamanho dessa caixa, cara. PS2 do Gandan. Ó, o Gandanzan aqui, ó. O japonês é louco nesses robôs, hein? Esse aqui merece o seu like, hein? Você não vai nem comprar, mas o seu like já merece aí. Sua inscrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? De retro games. O Pereira é a máfia. Já ouviu falar do safadão dos games? Robert Garcia da Deep Web? Frank Aguiar? Qual o apelido que seja? Tá bom? É o Pereira aí, ó. Na máfia dos games. O pessoal, chegou aqui novidade na loja também, ó. Se você for vir, tem a TVzinha pra você jogar. E tem um Neo Geo Arcade MVS original. Que chegou e tem história. Esse negócio queimou, voltou a funcionar com vários jogos pra você jogar. Pessoal, esse aqui é um monitor de 20 polegadas aí. Vai vir na loja do Pereira. E, ó. Vou mostrar pra vocês, hein? Vou colocar o melhor The King of Fighters que tem. Na minha opinião, é 97, né? Ó. Esse bug é normal. Quem tem Neo Geo sabe. Quem jogou, né? É normal? Claro que é. Ó o barulhinho. Simples e fácil. E a ficha pra você jogar na loja do Pereira? A ficha mesmo, tá? Porque é uma MVS original. É o seu like, sua inscrição, né? Quem for mesmo vai ganhar uma sacola de ficha aí, ó. Ó, não consigo jogar, pode start nada. O que eu vou fazer? Ó aqui o ficheiro, ó. Ó o barulhinho, hein? Pera aí, ó o barulho, ó. Ó, trono, hein? Você tá ficando é louco, né? Aí vem aqui jogar um cofrezinho bonitão. Cara, que coisa mais nostálgica, né? Eu lembro que você ia lá na fila do pão e aí pegava aquela moedinha, chegava atrasado em casa e ainda tomava um couro do seu pai e da sua mãe porque você ficava jogando. É, eu sei dessa história. Ou cabulava aula, né? Ou você repetiu a sexta série jogando isso aqui. Eita, tomei. Ora, 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 ora! Tem que jogar com o Pereira aí, hein? Vamos lá pro Gandã. Vamos lá, pessoal. Abrindo o Gandãzinho aqui. Até o editor ficou surpreso. Ele tá ali com o sorriso na cara. O que que é isso? Esse Pereira é louco. Vamos ver que ele tira uns negócios, velho. Tirar uma caixinha aqui do lado, na lateral. Vamos ver aqui, ó. Cara, que bagulho muito louco. Será que eu vou vender? Eu tô querendo pegar pra mim, velho. Não sei se eu vou vender não. E aí, Pereira, qual que era a coleção, Pereira? Na coleção Perereca. E falar nisso, a gente tem que voltar com o quadro Coleção Pereireca, hein? Tô devendo pra vocês aí a coleção Perereca. Pra quem não sabe, a gente faz os vídeos, conta um pouco da história, né? Já falamos do Donkey Kong 2, o Looney Tunes. Não lembro mais, editor. Não lembro mais o que foi. Mas teve uns jogos aí, né? Nossa, dá até dó de tirar esse negócio daqui, hein? Cara, vem com dois controles. Incrível. Olha esse controle dourado. Nossa Senhora. Bonito, hein? Nossa. Acho que não vou vender, não. Ou vou vender pra você pagar aluguel, né? Tem 10 funcionários pra pagar. Conta de luz. É difícil, pessoal. Empreender no Brasil não é pra amadores, né? Não é pra qualquer um também aí. Vários desafios. Já pensei em desistir? Jamais. Porque eu sou brasileiro? Não. Porque eu sou teimoso mesmo. E eu gosto do que eu faço, né? Olha aqui, ó. Sente o drama aí, editor. Isoporzinho. Ó, aparelho. Nossa. Ah, isso aqui, hein, Naruto. Parabéns, Naruto. Naruto, Naruto. Você tá safado danado, hein, Naruto. Vamos lá, ó. Manualzinho. Não quer levar esse gandã, não? Não. Não, não? Ah, já tem um cliente ali, ó. Quem sabe, né? Já tá ali, né? Já aproveita, né? Vamos lá, pessoal. Vamos tirar aqui, ó. Esse negócio aqui, quando você vai tirar, eu nunca sei guardar de volta, né? É sempre assim. Ó, tem um joguinho, né? Deixa eu deixar o console por último. Olha esse joguinho aqui, ó. Acho que quase derrubei o negócio ali, ó. Joguinho do gandã. Tem aqui também... Esse daqui, ó, acredito que é o memory card, tá? E aqui, ó. A cereja do bolo, né? Tá até dó de ficar tirando, hein? Será que tá bonito? Bonitão, hein? Olha isso. Sensacional. Dourado. Falando em dourado, você pode ser um perereco dourado aí, ó. Ganhar um desconto desse cara de 5% e ter frete prátis. Beleza, pessoal? Esse aqui é o Play 2. Tem um simbolozinho aqui, né? O modelo dele é o 55 mil. Incrível, pessoal. Não tem nem o que falar. Pé de bebê. Eu não sei o que é isso aqui, ó. Tem até um negocinho aqui dentro que eu preciso saber o que que é. Ah, é a base pra deixar ele em pé, né, pessoal? E os cabos, tá? Tem alguém mandando mensagem? Será que alguém querendo comprar já? Então, pessoal, ó. Gandanzão aí, PS2, disponível na loja do Pereira. Maiores informações, chama no WhatsApp. Esse daqui eu já vou colocar o preço lá no grupo de membros. Provavelmente você vai chamar a gente e já vendeu. Já vendeu. Pessoal, fala aí, né? Tava com dois Neo Geo AS na loja, já vendi os dois. Tem gente que fala mal de nós aí, né? Mas nós tá vendendo, né? É importante que nós vende. E nós tá crescendo aí, né? Fazendo nosso trabalho direitinho. Sem falar mal de ninguém, nunca pensou que eu falo mal do Felipe, pessoal. Porque o Felipe aqui, ó, ele trabalha muito bem, ele responde muito rápido o WhatsApp, né? E ele tá com a fogo de todo mundo aí, ó. Melhor vendedor da loja do Pereira, depois do Pereira, e de todo mundo. Brincadeira, Felipe. Brincadeira, viu? É que ele vai muito pro baile funk, ele chega meio doido da ideia. Você não tá indo mais não, né, pro baile funk? Não, aposentei. Não vai mais pro baile funk, não. Beleza? O menino ali, ó, tá no site ali, concentrado. Daniel. Ali é o Kaique, aí já tá atendendo cliente. Sensacional. Dá um oi pro canal aí do Pereira aí, ó. Gostou da loja? Vai voltar sempre? Sempre pessoal. Aí sim, hein? Obrigado pela visita. Pessoal, semana na loja foi legal, que teve a Retrocon. Muitos clientes vieram visitar o Pereira aí. Tá bom? Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Hoje vai ser um pouquinho mais curto. Tá chegando muita coisa legal. E vocês tão falando assim, Pereira, vocês são atrasistas do Japão, não aguento mais. Tá chegando um loja pesado dos Estados Unidos. Na verdade, já chegou algumas coisas aqui, ó. Lacradas dos Estados Unidos. Que... Mas é o Pereira, né? Não é qualquer um, não. É Pereira, subindo o pé de bananeira. Olha aqui, ó. Box do Resident Evil lacrado. Box do GTA lacrado. Todos esses jogos aqui são lacrados de Play 2, ó. The King of Fighters. Tem Final Fantasy. Bully. GTA. Simpsons. Crazy Tax. Metal Slug. Tá chegando pesado os itens dos Estados Unidos também. Pereira... Cara, aqui é a máfia. Aqui é a máfia dos games. Depois seu pereirão. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, sua inscrição. Acompanha as nossas lives toda terça, quarta e quinta. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu! Tchau.